E aí pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Henrique do canal Rikinho Games E galera, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo do ano aqui no canal RG E não podia ser diferente, tinha que ser um episódio da série Mining Brocks Eu espero que esse ano a gente consiga ter um foco maior com mais frequências de vídeo, né? Que a gente tenha um foco maior no canal, que traga uma frequência muito, mas muito positiva de vídeos, né? Vocês sabem que o ano passado não foi nada legal para o canal, em questão de desempenho de vídeos, feedback, inscrições A gente ficou no negativo, literalmente a gente ficou no vermelho ano passado Muito obrigado a vocês que continuam comentando, incentivando a não parar de fazer vídeo Por mais que vocês estão vendo aí, a gente passar semanas, até mês sem postar vídeo Você está motivando, isso é muito bom, eu fico muito contente quando eu vejo os comentários do pessoal me motivando, cara E eu faço esses vídeos por vocês, não é por nada além do amor em fazer vídeos, principalmente de Mining Brocks, né? Que é um jogo que, cara, não tem muita relevância no YouTube Mas a gente está aí se mantendo com este jogo, né? O jogo que mais dá visualização aqui no canal E eu espero que esse ano a gente consiga muitas views, assim como foi no passado em Mining Brocks, né? Vocês sabem que no passado tinha vídeo aqui no canal de 40 mil views, visualização, 50 mil E hoje a gente está com uma queda muito grande, né? Deixando de falar aqui bastante Ainda bem Quero recapitular aqui para você, no último episódio, que foi o episódio 77 da série Mining Brocks Eu basicamente fiz algumas coisas da nova versão, né? A versão 1.29.1, se eu não me engano agora, né? Parece que atualizou para 1.29.1 Eu mostrei para vocês como é que reproduzir animais Eu mostrei para você também como é que customiza a cama, né? Ela está bem aqui, ó A minha cama, eu troquei a cor dela, agora é amarela Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Amarela Não me diga E também eu reproduzi o Midas, né? O porco Midas com outro porco aleatório que eu encontrei aqui no mundo Eu quero ver, né? Que eu tinha falado para vocês que eu queria fazer esse teste Se vai sumir, né? O porco que foi reproduzido Se ele iria sumir assim que eu fizesse outro vídeo, né? E um detalhe, eu não entrei muito em offline nesse jogo não Recentemente não, galera Ó, aqui está o Midas Ele está aqui porque ele está com a name tag, né? Tem um nome nele, né? Está aqui o outro porquinho E está aqui o terceiro, cara Eu não sei se é o terceiro porco ou se esse aqui é outro porco Ah, eu vou ficar naquela Porque não está aberto isso aqui, ó E não dá de passar o porco por aqui Vou pegar a cenoura, véi Vou ter que botar esses porcos ali para dentro Ah, mas antes disso eu vou dormir Que eu não gosto de fazer nada à noite Aqui em Mine Blocks Dorme aqui, ó Ó a animaçãozinha, ó De boa Beleza, caraca, genial Ah, deixa eu pegar aqui Eu preciso só de uma cenoura Que é só para chamar a atenção do porco, né? Comer aqui um pouquinho de melancia Que é a minha alimentação É... Padrão aqui já no jogo Não pode faltar melancia Ele já está acabando praticamente Ah, gente É o seguinte Nesse episódio eu vou ensinar vocês A como minerar obsidian muito rápido A como minerar não Eu vou ensinar vocês a como Farmar obsidian em menos de um minuto praticamente, cara Eu vou ensinar você a farmar obsidian muito rápido Não é farmar literalmente, galera Vocês vão ver uma técnica boa para você conseguir obsidian muito rápido Ah, deixa eu chamar o porquinho aqui, ó Ó, o maldito vem, ó Com a cenourinha, ó Deixa eu chamar o outro aqui, o terceiro Vem Agora ele vem, o maldito E agora tem um terceiro que veio para cá de novo Esse aqui está muito Esse aqui está muito atentado, velho Vem Deixa eu colocar esse terceiro porco aqui Aí a gente vai É... Ver algumas coisas aqui, cara Que eu preciso Fazer em vídeo Ok Certo, GG É... Galera Então, a gente vai lá Ver essa parada aí De conseguir obsidian muito rápido, né? Sem precisar daquela demora de minerar A obsidian, né? Ter que quebrar ela com a picareta Ah... Comer aqui a cenoura Bem, galera Eu vou pegar aqui É... Melancia Estou precisando de melancia É... Urgentemente Então, ó Ah, vocês deixam aí ideias para mim Do que eu faço com essas ovelhas, cara Se eu... É... Transfiro elas para outro local, né? Porque esse local aqui Já matou três ovelhas, basicamente E só sobrou essas ovelhas aí Opa Temos aqui um senhor O maldito Creeper Olha a animaçãozinha da morte do Creeper Legal Ah... Agora eu vou bem aqui Eu tenho aqui um machado, galera Que eu fiz offline Para facilitar aqui, ó Eu pegar Galera É o seguinte Eu estou pretendendo É... Arrumar melhor essa Essa plantação de melancia Porque ela está muito É... Não está muito certa ela Ó Você está vendo aqui, ó Não está muito certo Precisa arrumar isso, galera Eu preciso colocar isso Bem... Bem certo Tipo assim, ó Uma melancia aqui Aí solta um espaço Uma melancia aqui Espaço Uma melancia aqui, ó É para ser bem aqui, ó Aí uma melancia aqui Aí bem aqui Espaço Uma melancia Espaço Melancia Porque, ó Aqui, ó O exemplo Você está vendo Esse galho aqui E esse outro Essa melancia Ela é daqui Aí essa outra Que já não cresce Para cá Por causa dessa daqui Aí complica, né? Não sei se você entendeu Basicamente O que eu quis dizer, né? Mas enfim Eu vou arrumar isso Futuramente, cara Eu vou fazer Uma nova plantação De melancia E quem sabe Semi-automatizar ela, né? E temos mais aqui, galera No estoque, ó Eu vou ficar com o pack Que aí é GG Aí tem aqui os trigos E melancia De boa Ah, galera É o seguinte Primeiro vídeo do ano Não sei se esse vídeo Vai ser longo, né? Porque eu, sinceramente Não planejei muita coisa ainda Não pensei muito ainda Em ideias de Mine Blocks Para fazer vídeos de Mine Blocks É... Inclusive eu quero A ajuda de vocês aí Me ajudar aí Para trazer conteúdo De Mine Blocks Porque tá ficando Um pouco difícil, velho A atualização 1.29 Trouxe novidades Mas... São novidades Que vai ser muito difícil Conseguir adquirir É... Tipo Pro próximo episódio Como por exemplo Cabeça de Mob Impossível conseguir isso agora Tipo E muito impossível Cabeça de Dragão A gente não vai conseguir Porque a gente já matou O dragão, galera Beleza? Deixa eu ir aqui Na farm de alga Antes Que eu quero Ver como é que tá Aqui o nosso estoque Porque Preciso Finalizar lá A construção Da passarela Que vocês sabem Que falta fazer a base Falta fazer a base ainda Finalizar a base Aí eu tenho Um pack 41 Ok Galera É o seguinte Eu queria falar para vocês Que a vaquinha morreu A chiquinha Infelizmente Ela morreu Quando eu estava Jogando em offline E não tinha como Eu pegar ela de novo Num backup Porque Eu tinha que refazer Todos os progressos Que eu tinha Feito No episódio 77 Então Infelizmente A vaquinha chiquinha morreu Agora eu vou esperar Que venha uma vaca De cogumelo Que spawne uma vaca De cogumelo Ainda tem o objetivo Da galinha Que usa óculos Tem muita coisa ainda Para a gente conseguir Na série galera Ai Tá crescendo aqui as algas Isso aqui Para crescer Eu tenho que ficar aqui Passo horas e horas Aqui É o seguinte A gente vai para lá Usar essa técnica Marciana De pegar obsidian Talvez você saiba Como é que faz Mas para isso Eu preciso Vim aqui Pegar minha armadura Porque é um local Muito perigoso É um local Que vocês sabem Que tem uns caras Muito alto Uns caras Que Não gostam muito Da gente Quando a gente Olha para eles Eu vou ter que colocar Minha melhor armadura Porque eu ostento Para caramba Inclusive A minha armadura De diamante Está quase Indo para a vala Praticamente Muito danificada Usei por bastante tempo Essa armadura De diamante Estou aqui Equipado Com a armadura De escama de dragão Que há muito tempo Eu não utilizava A armadura Porque a gente Não tem mais Como fazer combate Dificilmente Eu jogo a noite Então nem Enfrento mobs Direito Agora a gente Vai aqui galera Na querida Sala dos inscritos Aqui é o cantinho Dos inscritos Que logo logo Eu vou voltar Com o cantinho Dos inscritos Aguarde galera Então tem muitos Muitos inscritos Todas essas placas São inscritos Então Obrigado mesmo Por todos os inscritos Que aqui estão Que me acompanharam Por muitos anos Nessa série Mineblocks Obviamente Você sabe Que aqui Eu vou pro fim Então é lá Que a gente Vai pegar As obsidian Da forma Que você já Deve estar imaginando Cara Bem acredito Que Essa parada Que eu vou fazer Aqui Eu vou conseguir Farmar Pelo menos Um pack E meio De obsidian Deixa eu matar Esse cara Aqui Galera Eu tô com Plano De jogar Água Aqui nesse Nether Pra me ver O que que acontece No Nether Não Perdão No fim Pra me ver O que que acontece Com Os Endermen Essa técnica É fácil É uma coisa Boba Mas Muito interessante É uma maneira Muito fácil De você Farmar Obsidian Muito rápido Você não vai Precisar Daquela demora De quebrar Ela Assim Quando você Quebra Ela Assim Como demora Muito Com essa Técnica Olha Eu já tenho Dez obsidian Em menos De Um minuto Praticamente Em menos De um minuto Mas Pra isso Deixa eu Sai daqui Deixa eu Matar Esse Enderman Aqui É bom Que eu vou Farmando Experiência E pego Algumas Enderpeo Então Você precisa Apenas Ter bloco Na sua Mão Coloca O bloco Assim E aí Você pega Eu já tenho Aqui 11 E transforma Ela Em obsidian Normal Mas Primeiro Vou pegar Mais Como eu falei Eu quero pegar Pelo menos Um pack Um pack Um pack Dessa Belezura Caramba Customizar De customizar O seu Portal Do Do Nether Assim Como eu Customizei O meu Então Acho Que é Interessante Você Fazer Isso Olha Já Tenho 37 Obsidian E Tem Muita Coisa Mais Pra Calma Eu escolhi A madeira Porque É Um Bloco Bem Facinho De Quebrar Até Porque Eu Estou Com Machado De Diamante Que É Muito Bom Ok 56 Galera Tá Muito Bom Só Subir Aqui Eu Disse Que Eu Pegar Um Pack E Um Pouquinho Vamos Lá Tenho Aqui Quase Um Pack Já Na Minha Mão E Pra Finalizar Eu Acho Que Só Aqui Vai Dar De Eu Pegar Já O Pack Que Eu Quero Ok Beleza Galera Eu Tenho Um Pack De Obsidian Bem Como Eu Falei Para Vocês Eu Ia Adquirir Aqui Basicamente Mais De Um Pack De Obsidian E Realmente Galera Eu Consegui Mais De Um Pack De Obsidian É Claro Ainda Eu Vou Transformar Em Obsidian Normal Você Sabe Tá Na Obsidian Back Drop Que É Aquela Obsidian Que É Só Um Plano De Fundo Podemos Dizer Assim Um Plano De Fundo E Vou Pegar Mais Esse Pouquinho Aqui Lembrando Que Aqui Tem Muita Coisa Muita Obsidian Ainda Para Pegar Então Basicamente Você Vai Conseguir Mais De 3 Pack Olha Lá Uns 6 Pack De Obsidian Por Aí Você Consegue Pegar Com Essa Brincadeira Aqui Estou Quase Pegando Meio Pack De Obsidian Novamente Olha E Logo Aqui Na Frente Eu Acho Que Consigo Bater Mais Dos 50 Aqui Bater Os 50 Obsidian Mais De 50 Com Certeza Eu Consigo Certo Galera Eu Vou Logo Completar Os Dois Packs De Obsidian Para Ficar Show Para Nós Beleza Faço Só Mais 1 2 3 E 4 Beleza Beleza Olha Galera Temos Aqui Dois Packs De Obsidian Backdrop Olha Mais De Dois Caraca Dois Packs E Dois De Obsidian Dois Packs E Dois Obsidian O que Eu Sem Precisar Estar Gastando Tempo Minerando Certo E Aqui Eu Tenho Um Peck Dois Peck E Quatro De Obsidian Contabilizando Acredito Que Não Deu Cinco Minutos Eu Pegando Isso É Claro Demora Um Pouquinho Pelo Processo Que Você Tem Que Colocar Madeirinha Tem Que Tirar Olha Tinha Até Outra Ali Mas Cara Se Fosse Para Me Pegar Dois Peck De Obsidian Apenas Com A Picareta Eu Acho Que Eu Passar Mais De Uma Hora Só Para Fazer Isso Agora A gente Só Vai Voltar Para Casa Para Finalizar Esse Vídeo Que Era Isso Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Hoje Porque Estou Chegando Primeiro Vídeo Do Ano Não Estou Com Muitas Ideias Ainda Claro Que Eu Vou Essa Semana Buscar Ideias Para Vídeo Da Hensed A Parte Se Não Me Engano Nove E Galera Tem Muita Coisa Boa Em Orange Sandbox Hensed Para Me Fazer Ainda E Aqui Na Série Mine Blocks É Só Você Deixar Ideia Também Enfim Galera É O Seguinte Eu Vou Ficando Por Aqui Com Esse Vídeo Foi Um Vídeo Basicamente Só Isso Mesmo Que Eu Vou Praticamente Encher Quase Um Baú De Obsidian Muito Obrigado A Você Que Assistiu O Vídeo Até Aqui Espero Que Você Deixe Suas Ideias Para Vídeo Da Série Mine Blocks Estou Precisando Mesmo Que Já Ficando Difícil Fazer Vídeo De Mine Blocks Deixe Suggestão De Jogo Que Rode No Meu Computador As Configurações No Computador Está Sobre O Canal Você Vai Na Opção Sobre E Você Vai Ver As Configurações Não É Um Computador Forte É Um Computador Fraco Para Mede Um Pouquinho Ele É Um Bom Fraco É Um Computador Fraco Bom Praticamente Digamos Assim Ele Não É Muito Fraco Mas Ele Roda Alguns Jogos Básico Mesmo Obrigado A Todo Mundo Espero Que Crescendo Novamente Assim Como Já Foi Um Dia Tchau E Até O Próximo Vídeo Do Canal Riquinho Games Falou Galera